Mas a fita é essa mesmo, James Lee, não tem condições e tem que ficar esperto, mano Ele viu qual é que era, mano, tá embaçado, matado, caralho Que isso, cara, as mina por causa de 10 contos saíram com aquele tiozinho lá É o seguinte, se não tem um rap nacional que nem P3 Rap em rude e sabotagem, a periferia tá perdida, ladrão Eu vejo ao longe um patamar constante de um sobrevivente Que compreende, entende, sempre fez que lembre que o poder Nada mais é que ser notável, pode crer que a justiça divina é inviolável O compromisso é como o povo, é o X da questão, é o resgate do ladrão A música do irmão, a recuperação, dotada de reflexão Rap é o som e tem o dom da imaginação, trilha sonora e facção VPN, rap nacional ponto com Bem-vindo ao jogo, ao dicionário marcado, também é claro, um caçador de embalo Que empapuçado do lixo, que a fome forma com vício Que deixa exausto o confisco, segundo as leis de um livro, total afinco Não sou Dom Pedro, mas opinto, pelo bem do rap eu fico, em baço critico Fui chamado pro palco pelos parceiros apoiados Se a controvérsia dispara e reage ou fique calado Porque a cultura que é nossa, mexeu com nós é roça Rap é compromisso, é como um místio que destroça É coisa nossa, da favela abrindo a porta Só a periferia que domina tal proposta Saúde e multis é ter poder, viver com procedente Esqueça, esse já fez, um dia eu fiz e vai fazer Tipo Davi, Budi, Coruja, Lex G, na humilde O bom malandro sei que irá seguir Deus primeiro, depois os guerreiros, essa é a nossa cara Lu, pisquila, baianinho, huraca Protege a vida fraca, o fio da navalha No extremo nunca treme, lá não deixa falha Não muda nada, é, tendo respeito na quebrada Fita dominada, sempre em distância dos canalhas Que quanto mais cê fala, pelo crack vende a alma Pra quem secou, quem jogou o fraco, a nós na tribo outra vez Com uma vantagem, porém, não provar nada a ninguém Respeito é pra quem tem, saiba você também KLJ, talento é pra quem tem L é um com rap no trem, em que o outro tem claim Todo rap que escreve, fará livros também Todo talento tem vaidade, aprendi assim A cultura é nossa, estrutura reforça Rap é compromisso como um míssil, destroça É, na zona sul é assim Só os filha da... Rap em rude, não se ilude, tem que ter muita atitude Essa é minha virtude, sempre cordial e nunca rude Na zona sul é, os louco, respeita sempre os outros Não esconde o jogo, veja a função então Discriminação é o cão, ofensa não Aí, respeita então Quem é respeita, só não tem crença Só os filha da... e não compensa Mente Zulu enfrenta Eu sei que é fodido, o inimigo Tô decidido a lutar contra essa... é comigo, sim Não tô perdido Sabotagem, potencial, RZO, estão comigo, sim Se existe uma barreira entre corações Eu vou até o fim Aumento sim, volume, é o rap Melhor polis no rádio, só som que é do... Ah, vou dizer, é do caralho A bola rola da hora, Ratatá faz gol Quem é favela não ignora Vejo os ladrão, só na união Humilde então, considero irmão Assim que é ladrão Atitude, união Potencial, sabota, posse e mente RZO é a razão No fundo do meu coração Isso não é ilusão Humilde sempre vou seguir Sem querer ser, tem Master P Aqui no Brooklyn O samba, o rap, fazer fé, enfim Check, mas não mate Corra atrás, sei que é capaz A minha nacionalidade Enxerga longe a atividade Brasil sempre pra frente A banda podre é uma serpente Indelinquentemente Prejudicando a nossa gente Religiões que não são tudo Eleições que tumultuam A luz no fim do túnel É o futuro, eu não me iludo Um paparazzi Faz de ti um alvo da galância Desengana A fama que matou Diana E Manistão também lou Nobre voo, se pintar Pinota milhão de beco Olé, pode crer Filho do vento Tipo no rolé Conhecido e tal Tipo profissional Pelé Sabotagem Mas digam de verdade Assim que é Assim que é Assim que é Assim que é A cultura é nossa A estrutura reforça Rap é compromisso Como um míssil Destroça A cultura é nossa A estrutura reforça Rap é compromisso Como um míssil Destroça A cultura é nossa A estrutura reforça Rap é compromisso Como um míssil Destroça A cultura é nossa A estrutura reforça Rap é compromisso Como um míssil Destroça Destroça Tchau, tchau.